Não se preocupe, não. Eu falei do cabaré da Cléo e eu quero fazer um alerta pra você e pra você. Vocês são jovens, mas o dia vai chegar de fazer o exame da próstata. E o meu já chegou, não fiz ainda, mas já chegou. Mas eu já fiz. Veja bem, a primeira vez. Ai, que delícia. Não, eu pensei que era uma coisa violenta. Um dedo maior? Mas não. Eu cheguei lá, foi em Maceió que eu fiz o primeiro. Aí lá vai. Botaram o dedo pequenininho. Cheguei no consultório, aí fiquei, aí o doutor saiu um cara grande da porra. Se for esse cara, eu tô fudido. O cara era grande, enorme. E eu olhei pro dedo dele, né? Se for isso aí, eu tô fudido. Ele era o dono, ele era o médico maior do consultório lá. Mas o exame, quem fez foi um outro médico, que eu disse, graças a Deus. Aí lá vai, ele disse, o seu Cosme, que o meu nome... Olha o tamanho do dedo do médico, né? Não, esse, esse, esse. Eu pensei que era ele, mas eu já entrei com medo, né? Temeroso. Mas quando eu cheguei lá, aí tinha nos apartamentozinhos, tinha um quarto desse tamanho aqui, com uma cama do tamanho dessa mesa, tal. e na penumbra. Na penumbra. E aquelas músicas lentas de rei Cânif. Ah, você que faz o comercial e todo mundo gosta do... Como é o nome que chama? Anel de couro. Anel de couro, que é um comercial muito fácil. É uma nova que tem aqui na região fazendo sucesso. Mas o filho era em Maceão, na época. Venha bem. Aí ele disse, seu Cosme, por gentileza, tire a roupa e vista este Chambre aqui. Agora o Chambre é o seguinte, ele cobre a frente e deixa o cu no lado de fora. Deixa o cu no lado de fora, no frio. Um exame, sim. Aí ele, depois que eu vesti o Chambre, ele disse, agora você, o senhor, suba aí na cama e fique de bandinha. Com a bunda virada aqui pra mim. Rapaz, é desmoralização. Puta que pariu. Aí eu digo, e eu, sabe, com a maior vergonha do mundo. Aí naquele meio, ele disse, agora bote o joelho até o queixo, os dois joelhos. Puta gota. Porque quando você bota os dois joelhos no queixo, aí a bunda, ela, 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 ela relaxa. Ela relaxa. Ela relaxa. Fica mais aberta um pouquinho. Naquele meio, eu vi ele botar a mão assim, numa bacia. Aí trouxe um monte de, eu não sabia o que era, mas quando bateu na bunda, eu senti. Era um gelzinho. Era gel. Geladozinho. Não, não, eu não senti gelo, não. Eu acho, eu não sei se era, se eu estava meio nervoso, eu não senti, se era quente ou gelado. Eu sei que melou tudo. Aí, meu amigo, o cara botou o dedo. Quando botou o dedo, aí, de repente, tirou. Pronto. Rápido. Pronto. Eu digo, gente, e já? Já, você quer ficar só? Bicho. Ele disse a mim, rapaz, é o seguinte, a gente bota o dedo, para não incomodar, a gente vê, passa o dedo na próstata, para encontrar, ver se encontra algum caroço, ou para ver se ela está, de um tamanho, anormal. aí pronto. Aí, eu de tanta vergonha, em Maceió, ali na Ponta Verde, eu saí dirigindo até Arapiraca, eu sei que na sala mesmo, eu troquei de roupa, vesti a calça, com a bunda toda melada de gel, vim tirar o gel em casa. Está vergonha. Agora, vim com a bunda escorregando de lá até cá. É muito complicadíssimo demais hoje. E eu estou para fazer isso aí, nesse exame de próstata também. Não, mas vai se preparando, vai se preparando. Tem 42 anos, já era para eu ter feito já. E outra, você tem que lavar a bunda, porque não pode ferir. Você fez a chuca, foi? Hein? Você fez a chuca? A chuca. A chuca é pegar o rabo, enfiar a água e fazer assim. Não, não sei não, eu limpei mesmo, botei assim, não tem aquela magueirinha sanitária. É essa mesmo, é essa mesmo. Não, mas não botei nem a bunda não. A mangueirinha que lava. É, chuveirinho, a chuca é essa mesmo aí. Sim, mas eu não enfiei o rabo. É exatamente assim, nas laterais das nádegas. Porque os gays, quando eles vão fazer os atos sexuais, eles fazem isso, fazem a chuca. Não, mas o chuveirinho não é de ponta não, nem tem cabeça não, ela tem como... É, armazinha, aí bota assim, perto e tu... Rapaz, então, então não é mais bunda não, aí já é um buraco. E abre o tempo.